Muito boa noite! Tá começando mais um Mesa Quadrada e o Corinthians é campeão paulista! Meus companheiros, minhas companheiras, eu tô feliz da vida com o meu técnico Fábio Kaleire, com o Val Buena, com o Guilherme Aranha, os corintianos tão de parabéns! Muito bom! Palma de nove dedos! Parece que o seu feitiço não funcionou, não é mesmo, Harry Potter? De verdade! Obrigado, moça! Mas não foi apenas no Paulistão que tivemos bizarrices. Nas finais aí, pelo Brasil, dos estaduais, tivemos cada coisa, minha querida Guilherme O que é o Guilherme? Vamos ver! É uma palhaçada rapaz A pessoa passa a semana toda a minha trabalhando Pra cumprir a merda de um ingresso Pra fazer essa palhaçada aí no campo Mas sabe outra coisa que eu adolo? O que que você adola, meu amigo? Aqueles discursos motivacionais Acho tão bonito, hein, cara? Guilherme, ó, seguinte Foca no jogo Você é grande Confia no seu potencial Bora, vambora, Gontorg Vocês estão sentindo que é Corinthians, mano É tudo mais difícil É tudo complicado Mas a gente passa por superação Eu acho isso uma, sabe, uma bobagem enorme Entendeu? Eu preciso de todos Todos remando no mesmo sentido Vamos juntos ou vamos? Aí põe uma pilha no cara Terrível E o cara vai lá pra dentro do campo Esquece de cruzar Esquece de vibrar Dá pontapé no cara Vai expulso Olha o exemplo que deu hoje Porque ele foi Ele teve Uma queda de bunda Uma queda de cara E hoje ele ganha uma medalha de prata O cara vai pra campo chorando Ai, pô Au, au, au O Zé Roberto é um animal O cara tá em outro mundo, cara E agora é hora de girar E ver o que de melhor aconteceu Esta semana Giro de notícia Depois da derrota na Libertadores O Eduardo Batista foi demitido do Palmeiras Fala quem é a fonte Tchau Mas será que realmente foi isso? Ou foi a sombra de Cuca? Cuidado com a Cuca Que a Cuca te pega E pega daqui E pega de lá Mentira Mentira E o melhor do mundo Cristiano Ronaldo Deu aquele salve maroto Para os brasileiros Fala aí, Cris Abraço Brasil Povo brasileiro Muito obrigado Chegamos aos 100 milhões Tudo nosso, parceirada E o Neymar, hein? Virou o cunhadinho do Gabigol, hein? Aí sim, Gabigol É nóis, moleque Vai que vai Vai que vai, mal Pegador Boa noite Vamos agora A nossa previsão do tempo Onde está a nossa querida E sensual Guilhermina Guilhermina Boa noite, querida Guilhermina Quais são as notícias da previsão? Boa noite Boa noite, Silvia Tudo bem? Bom, aqui na região sul Está frio Está muito frio Mas sempre tem uma recaída Depois do meio dia E queima a tarde toda, né? Já aqui Um leve mormaço Sabe por quê, né? Um leve mormaço? Hum? Sabe por quê? Porque não parece, mas queima Então, toma cuidado, hein? Hum... Mas pra cima do mapa Você vê claramente o tempo meio louco, né? Frio, quente Frio, quente Calor com um pouco de frio Frio com um pouco de calor Nunca se sabe o que esperar Mas de vez em quando, adivinha Queima também Aqui é sempre previsível Uma chuvinha em cima à tarde Uma chuvinha em cima à noite Final da noite sempre tem uma chuvinha em cima Previsão muito louca, cara É uma loucura, viu? Por que você está usando boné? Minha querida Guilhermina É porque eu sou o William Bonner Entendeu? Saudades, Fátima Boa noite Ladies and gentlemen Lembrando que você 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 E você de casa Pode participar do Mesa Quadrada Usando a hashtag Mesa Quadrada, Guilherme É verdade Você pode fazer como esse pessoal fez aí, ó Eu tenho muitas amizades virtuais Eu bato papo pelo meu computador O meu correio eletrônico é demais Também precisa dar um recado pro Fagner Mas não é o lateral do Corinthians não, hein? Aquele cantor lá Quem dera a ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro Não é esse É o Fagner do Twitter Que não acreditou que era você que estava dando o oito aí Olá, Fagner Olá, Fagner Lembrando que você pode mandar seu vídeo Núdio Sarrada no ar Sarrada Sempre interagindo conosco E você pode aparecer aqui no programinha E aqui vai pro Mesa Quadrada E essa aqui vai pro Mesa Quadrada E vamos encerrando mais uma edição do Mesa Quadrada Dá tchau, Guilherme Tchau, cara Um abraço pra vocês aí Dá tchau porque eu vou aqui atrás com minha amiga Cláudia Abreu Pra se despedir de todo mundo Dá um tchau, Claudinha Cláudia? Cláudia? Vamos de Celso Cardoso Roda aí, DJ Perido de você Certo dos olhos Mais longe do coração Perido de você Assim sorrindo Isso é muita tentação Se inscreva no canal do Gazeta Esportiva Não se esqueça, hein? Se inscreva também no canal do Mesa Redonda Não, mas o Gazeta Esportiva é mais legal Porque tem o Celso Cardoso Tem a Michele Tem todo mundo lá Tem as matérias do Gazeta Esportiva E no Mesa Redonda tem a Anitta Tem a Michele também Tem o Flávio Prado Alberto Helena Jr Tem maior galera, tá, cara? No Gazeta Esportiva tem o Mesa Quadrada Mesa Redonda não tem, não E no Mesa Redonda também tem o Mesa Quadrada, cara Não sei se você sabia Mas tem o Mesa Quadrada também Então não se esqueça Beijo Beijo na alma Te amo Tchau 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 Tchau